O que te faz feliz é o que te faz cantar E aposto que você já chegou muitas vezes a sonhar Como seria viver a vida, cantar Hoje é o dia que você pode realizar É que hoje amanheceu mais lindo do que ontem Hoje amanheceu mais claro do que ontem Hoje amanheceu mais lindo que em qualquer lugar É que hoje amanheceu mais lindo do que ontem Hoje amanheceu mais claro do que ontem Hoje amanheceu mais lindo que em qualquer lugar É só abrir a janela e os olhos pra enxergar Que o dia hoje foi feito pra te inspirar Toda motivação começa em um só olhar É que hoje amanheceu mais lindo do que ontem Hoje amanheceu mais claro do que ontem Hoje amanheceu mais lindo que em qualquer lugar É que hoje amanheceu mais lindo do que ontem Hoje amanheceu mais claro do que ontem Hoje amanheceu mais lindo que em qualquer lugar É que É que